E depois de um domingo espetacular para os torcedores, Santista, depois da grande vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1x0 e revertendo a vantagem que era do Palmeiras e agora o Santos depende apenas de um empate lá no Allianz Parque, campo do Palmeiras. Lá no Chiqueiro, como diz o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras que teve a coragem de chamar o campo do Palmeiras de Chiqueiro. Problema dele lá. E aí veio a segunda-feira, onde o torcedor Santista há muito tempo não sabia o que era isso, sair de peito aberto, feliz, contente para ir trabalhar, orgulhoso porque o seu time venceu no domingo. Claro que foi apenas o primeiro jogo, claro que ainda vai vir o segundo jogo e agora é na casa dos caras. Mas eu vou confirmar e vou afirmar outra vez aqui o que eu falei durante a semana inteira que eu disse aqui que Santos e Palmeiras é jogo pesado, é jogo duro, não é jogo fácil. É jogo que muitas vezes o resultado é placar mínimo e confirma que eu não estou errado. Porque para muitos ontem o Santos poderia ter ampliado o marcador. Eu também acho. Logo depois que o Santos fez o gol, teve uma grande chance do Santos fazer o segundo gol e acabou não fazendo. Isso já entra naquela estatística que Santos e Palmeiras é jogo difícil. Até o Palmeiras teve chance de empatar o jogo no final, no segundo tempo ali, faltando uns 15 minutos por ali que o Palmeiras apertou mesmo. Talvez até no desespero, mas não conseguiram o gol. Então, entra naquela estatística e eu vou dizer ainda, é jogo pesado o próximo jogo outra vez. É jogo duro, não vai ser jogo fácil. Para acontecer um 3x0, um 4x0, um 4x1, olha, é um desastre. Tem que ser uma catástrofe para poder acontecer isso daí. Porque senão vai ser jogo difícil, vai ser jogo duro. Pode entrar naquilo que eu falei, que pode ser ainda um campeonato para ser disputado nos pênaltis, nas penalidades máximas. Lá no torneiozinho da Federação Paulista. Aquele 1 lá quando você ganha de 1x0, ganha de 1x0 e vamos disputar para ver quem é o melhor. Aquelas rebatidas que a gente fazia quando não tinha o time inteiro para jogar. Fazia aquela rebatida de pênaltis, ou lá das 18 jardas, era assim que a gente fazia. Contava 20 metros, 18 metros lá, 18 passos. Talvez um moleque tinha uma perninha mais pequena, mas o que valia eram os passos para contar. E é o que faz o campeonato paulista, né? De repente, se o Palmeiras vence o Santos de 1x0, vai para os pênaltis. É pênaltis. Então, vamos aguardar agora e esperar. Vamos ter uma semana aí para conversar muito, para falar muito. Lembrando que hoje, segunda-feira, estamos vivendo 1º de abril. 1º é dia, dizem que é dia da mentira. Ainda bem que o jogo do Santos foi ontem, domingo, que foi dia 31. Porque se não, se fosse dia 1º, ia falar que era mentira. Eu acredito que ninguém sabe, ninguém conhece a origem do dia da mentira. Onde nasceu? Quando começou o dia da mentira? Contar mentira. Por que tem o dia da mentira? Mas dizem que esse costume de contar mentira no dia 1º de abril, teve início no ano de 1951. Quando, nessa data, os palmeirenses começaram a dizer para todo mundo que eles eram campeões mundiais. Foi aí que iniciou, e tem o dia da mentira, dia 1º de abril. Dizem que começou no dia 1º de abril de 1951. Não é eu que estou dizendo. Contaram para mim. Não vou falar o nome dele, mas eu tive que falar, Nel. Falei o quê? Foi você que contou para mim, você que mandou a mensagem para mim. Então, eu estou contando aí. Mas dizem que começou no dia 1º de abril de 1951, quando os palmeirenses sonharam que foram campeões mundiais e começaram a contar para todo mundo que eram campeões mundiais. Portanto, o costume de contar mentiras no dia 1º de abril, teve início no ano de 1951, quando, nesta data, os palmeirenses começaram a dizer para todo mundo que eles eram campeões mundiais. Portanto, dia 1º de abril, o dia da mentira. Olha, uma semana daquelas, perfeita para os torcedores do Santos. É claro que a preocupação ainda tem o segundo jogo. É claro que a gente sabe que o Santos vai enfrentar o Palmeiras, que vai vir, como se diz, mordido talvez pela vitória do Santos ontem, neste domingo. Mas a gente sabe que o futebol é assim. Se o Palmeiras estivesse ganhando, quem ia lá mordido era o Santos. Agora, o Santos vai ter que se defender e se arrumar como ele, como o Carilli talvez gosta de fazer nesse tipo de jogo, que é um jogo marrento, é um jogo duro, é um jogo brigado. E o Carilli, muitas vezes, ele gosta de montar e se fechar ali atrás para poder segurar o resultado. Vamos esperar o que ele vai fazer. Ele deve ter a volta do Rainer. Vamos ver o julgamento do Otero, como é que vai ser, se vai ser essa semana. E vai ter, não sabe ainda se tem o furte para o jogo de domingo. Que vai fazer falta. Vai fazer falta, porque o Mentirinha, olha, o Mentirinha não está jogando nada. A Mentirinha. Quando o Santos trouxe o Morelos, eu escutei muitas falar que ele era bom, que fazia gol. Tudo bem, pode ser bom, mas até agora ele não provou no Santos. E eu disse aqui, eu não posso falar nada, porque pouco eu acompanho o futebol lá de fora. Mas comecei a acreditar naquilo que o pessoal começou a falar. Deixa eu ser, colocava num canal, o cara estava falando que o cara era isso. É isso, é isso. E aí eu fui acreditando que o cara era. Mas não, olha, parece uma tirissa dentro de campo. É o Mentirinha. Esse aí é a contratação, é o Mentirinha. O Santos tem lá o Mentirinha no comando de ataque. E não vai poder jogar com ele, não. Se ele jogar com aquela tirissa lá, contra o Palmeiras do Ningo, vai ser muito complicado para o Santos. Portanto, eu acredito que o Cariri vai até dar uma estudada ali e ele deve fazer alguma armação diferente ali naquele Santos. Vamos aguardar, torcer que o Cariri acerta a fazer aquilo de melhor para o Santos no domingo. Vamos esperar. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.